No nosso momento com sabor de coamo de hoje, nós vamos fazer um frango com creme de milho verde. E para fazer essa nossa receita, nós vamos utilizar a farinha de trigo coamo tradicional e a margarina coamo premium. Além deles, filé de frango, salsinha picadinha, cebola, milho verde, eu estou usando o de espiga, fresco, mas você pode utilizar o de lata. Vinagre, alho, leite, sal e pimenta. Não precisa se preocupar em copiar a receita, tá? Nós estamos facilitando a tua vida. Clica nesse link aqui, você recebe ela agora aí no teu celular do jeitinho que está aqui no meu caderno de receita. Ou então é só você olhar aqui na descrição do vídeo. Começamos então temperando o nosso filé de frango com sal, pimenta, vinagre. Massageamos muito bem e salpicamos com farinha de trigo. Nós vamos bater então metade do milho verde com o leite. Vamos aquecer a nossa margarina coamo premium e dourar o frango. Nós vamos trabalhar isso aqui no fogo médio até dourar o nosso filé de frango. Não precisa terminar a cocção. A cocção nós vamos terminar depois junto com o creme de milho. Nosso frango aqui já deu um ponto legal, tá? Um dourado bacana. Já vou retirar. E aproveitando aqui a mesma panela, eu vou refogar a cebola, o alho e o milho verde restante. Agora eu vou adicionar aqui uma colher de sopa da nossa farinha de trigo coamo tradicional. Vou mexer muito bem. Em seguida, eu coloco a nossa mistura de leite batido com milho verde. Acerto o sal e a pimenta. Retorno com o nosso filé de frango e deixo cozinhar em fogo brando por 15 minutos. Gente, olha só que maravilha que ficou isso aqui. Ó, cremoso e perfumado. Só falta salpicar aqui com a cebolinha verdinha. E se a receita é de dar água na boca, é bonito com sabor de coamo. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma